Bom, em novembro, pessoal, é o mês que a gente conhece, né, da Black Friday, que a Dandara acabou de falar, e também, né, da reta final de 2024 por conta das festividades do fim do ano. Inclusive, o Natal é a melhor data para o comércio. E aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, 12 mil vagas temporárias devem ser abertas no comércio e também 3.500 só no setor do comércio de varejo, pessoal. É uma pesquisa da CDL Campo Grande, hein? Luan Martins, detalhe pra mim, hein, Luan? Otimista o cenário, né? Otimista. Bom dia. É isso mesmo, viu, Rodrigo? Bem otimista pra esse fim de ano, não só na capital, mas também em todo o Brasil. Como você disse, essa pesquisa realizada pela CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas, aqui de Campo Grande, mostrou que 150 empresas pretendem aí contratar neste final de ano, né? A gente lembra que, principalmente, são vagas para o período do Natal e também do Ano Novo, mas eles também começam a contratação já neste mês de novembro por conta da Black Friday. Segundo esses empresários, 34% deles pretendem ficar com esses funcionários que fazem aí, então, que participam, né, que são contratados nessas vagas temporárias. Mas os comerciantes disseram que eles encontram algumas dificuldades, viu, Rodrigão? Na hora de contratar, principalmente, achar quem queira ocupar esse quadro de funcionários, depois a questão dos trabalhadores qualificados e, por fim, o orçamento limitado. Eles disseram também que eles procuram pessoas, por exemplo, que aprendem rápido, que tenham um bom relacionamento, comunicação e também a vontade de aprender. A gente lembra, então, que essas oportunidades já estão abertas aqui em Campo Grande e também em todo o Mato Grosso do Sul. Você, então, que quer procurar, você que quer voltar ao mercado de trabalho, melhor dizendo, começar 2025 empregado, essa é uma oportunidade. Para a gente finalizar, Rodrigo, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, em todo o Brasil este ano, a expectativa é de mais de 450 mil vagas temporárias em todo o país. Eu volto com você. Bom, obrigado, viu, Luan? Cenário otimista. Ô, Luan, antes de eu trazer a próxima reportagem, eu estou reparando que você está com um laço no peito. O que é esse laço azul que você está no peito, hein? Que representa o novembro azul, né, Rodrigão? A gente sabe que esse mês é de importância de conscientização aí de todos os homens a procurar a prevenção contra o câncer de próstata. Inclusive, eu preparei uma reportagem hoje que eu estive no Hospital Alfredo Abrão e daqui a pouco vocês vão acompanhar. Então, fica aí a dica para todos os homens, a partir dos 45 anos, procurarem seu médico e fazer seus exames de rotina. Então, essa fitinha aqui representa o novembro azul, Rodrigão. Bom, obrigado, viu, Luan, pelas informações. Daqui a pouco eu volto lá contigo. Bonito gesto, viu? Bonito gesto. Novembro azul. Bomito gesto, viu, Luan, pelas informações.